A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 O cavaleiro tem até uma saída só de cabulado E quando apaga o candeiro, ele fica mais animado E no pé da padeira, ele gosta moreninho Enquanto as alfonias se vão machucar Qual é essa, Marinho? Ei, vizinho! A poeira que levantava batê-la no telhado O suor corre na mesa de um dançado na sala O cabra fica igual, ele corre pra cusinha E quando a zifonia segura o cachucar Muito embora eu reconheço que tá chegando atrasado Mas eu tô com o peruco, eu tô primeiro adiantado Eu boto uma no pinho, canta de manhãzinha Com a zifonia segura o cachucar O cavaleiro pega a tua, sai da zona e cabulado E quando apaga o candeiro, ele fica mais animado E no pé da padeira, ele gosta moreninho Com a zifonia segura o cachucar A poeira que levantava batê-la no telhado O suor corre na teta de um dançado na sala O cabra fica igual, ele corre pra cusinha Com a zifonia segura o cachucar Muito embora eu reconheço que tá chegando atrasado Mas o peruco é o peruco, eu tô com 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 a zifonia imagina Opa, quem gostou, dá de palma aí, gente, que é muito bom. Valeu, muito obrigado a todos, queria agradecer mais uma vez aqui na presença de todo mundo. Obrigado.